...no mundo de violência. Então agora, nós vamos ouvir o recado da palavra de Deus. Na primeira carta, Paulo aos Coríntios. No capítulo 3, de 1 a 10. Que não convite ao amor. Acima de tudo, o amor. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos. Se eu não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso, ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência. Ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas. Se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos palitos. Ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas. Se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente. O amor é prestativo. Não é invejoso. Não se ostenta. Não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente. Não procura seu próprio endereço. Não se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça. Mas se regocija com a verdade. Tudo desculpa. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado. Limitado é também a nossa profecia. Mas, quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Palavra do Senhor. Uma そうão. Taное não é o nome. Umpunkt a lângere não há. Uma face da calma. Uma paz da cêtreis e a cor. Umpunkt a lângere não há. 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 Agora, meditando, nós vamos acolher uma oração muito conhecida e atribuída a São Francisco de Assis. E quem vai apresentar esta oração, que é uma súplica pela paz, é uma irmã nossa que até o fim legítimo, dado pelo povo do seu mandato, continua sendo presidenta do Brasil. Dilma, guerreira, na pátria brasileira! Dilma, guerreira, na pátria brasileira! Muito bem! Agora vamos abrir o coração à oração. O presidente Lula é um homem de religião e um homem de vento contrário à escravidão. Um dos primeiros defensores da terra, de todas as formas de vida. Um ecologista. Um grande inspirador do Papa Francisco, que escolheu o seu nome para o representar. E que honra a melhor tradição da igreja latino-americana. E que é tão bem representada aqui pelo nosso querido Dom Angelo. O presidente Lula se inspirou nesses valores. Essa oração é uma oração de paz. Uma oração de uma época da humanidade. E que hoje, mais do que nunca, mostra que nós somos da paz. Nós não somos nem da injustiça, nem da violência. Coração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Eu perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha a judiação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, porque tamanha a judiação. Que prazer o que for na área, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alação. Até perejo a asa branca, nao teu asas do sertão. Depois eu disse, adeus, jozinha, guarda contigo, meu coração. Então se eu disse, adeus, jozinha, guarda contigo, meu coração. Onde longe é muita gelba, sua triste solidão. Espera a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão. Espera a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão. Quando o verdinho dos teus olhos se espalhará na plantação. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. Brasil, Ligue, Luba, Liga! Brasil, Ligue, Ligue, Ligue. Agora, agora, nós vamos ouvir com o coração São um texto do Evangelho de São Mateus, no capítulo quinto, dos versículos um até dezesseis, e que é importante para todos nós. Agora, eu quero perguntar, que vocês, o Senhor esteja com vocês. Não se entrega! 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 Agora, eu peço a esse grupinho que está aqui, que tenha vontade de esperar um pouquinho. Não se entrega! 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 É! Não se entrega! 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 Pois bem. Podemos clamar... resistir. Mas o nosso Lula vai dizer depois a sua palavra Agora, lembrando a todos nós que devemos nos voltar para os pobres, milhares de pessoas moram nas ruas, e aqui perto de nós em São Paulo, um padre que entrega vida na defesa dos moradores de rua, está sendo ameaçado também. Lá no alto do Paraná, um padre foi preso porque defende o direito dos trabalhadores à terra, é a volúpia dos poderosos em cima do povo, essa é a realidade, e a imprensa, um grande parque, a grande imprensa, está a serviço do poder econômico, essa é a verdade. Então, agora, agora nós vamos ouvir uma mensagem de um doutor da igreja séculos atrás, que a doutora Nená Miura vai proclamar para nós. É do indigente o dinheiro escondido no seu forno. No dia dos julgamentos... No dia do julgamento, Cristo será implacável para com aqueles que olham a miséria distraídamente. E que, como fariseus, passaram para o outro lado da rua, como sinada ou reza. Bem-aventurados aqueles que chamam a sua mesa, não os ricos que lhes podem retribuir, mas os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Amém. 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 Amém.